Olá Aris, hoje eu vou fazer costela com mandioca O que você vai precisar? De costela e de mandioca Então vamos começar, vem comigo Você vai pegar a panela de pressão, vai colocar um pouquinho de óleo Colocar a cebola pra dourar Agora que a cebola já está quase dourada A gente vai colocar uma porção generosa de alho Agora que eu coloquei o alho, vamos mexer aqui um pouquinho Pra ele dourar junto com a cebola, que não está sempre sendo dourada Ela vai acabar de dourar junto com o alho Prontinho, o alho e a cebola estão dourados Chegou a hora da protagonista do nosso prato A costela de boi Vamos jogá-la aqui dentro Vamos mexer, deixa ela dar uma selada Hora de jogar os temperos Joga o tempero que você quiser, eu vou jogar o meu segredo Um pouquinho de sal Deixa eu contar pra vocês, o sal a gente joga de cima Mas tem muita gente, tem muito sapo aqui na minha cozinha Parece que eu estou cozinhando no brejo Uma pitadinha de pimenta do reino Então gente, ela vai soltar uma aguinha Você vai mexendo pra não grudar E espera essa água secar, tá bom? Quando essa água secar, a gente parte pro próximo passo A cozinheira deve saber mais ou menos o que eu estou falando Quando você vai fazer carne moída A carne moída não solta uma aguinha que a gente tem que esperar ela secar? Aqui é a mesma coisa Solta uma água e a gente tem que esperar secar Olha lá, o fundinho, como é que está cheio de água Tudo água da carne Mas não joga fora, deixa ela secar aqui na panela mesmo Porque... Por quê? Não sei Mas quem não deixa ela secar aqui? Olha aí, ó Prontinho Agora que secou toda aquela água da carne Nós vamos colocar água Até cobrir a costela mais ou menos E pode tampar o panela de pressão Caralho Tampa o panela de pressão O panela de pressão tampada Vamos esperar ela pegar pressão Acho que depois que ela pegar pressão Passaram 20 minutos Já tomei banho Já me arrumei para ir para a praia Agora vamos ver se deu certo Cuidado, gente O panela de pressão é uma coisa séria É muito perigoso Espera aí Vamos colocar o avental Porque ninguém é obrigado a ficar olhando para a minha barriga, né? Ó Luxo, 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 luxo Vamos ver se a carne está molinha Se não tiver molinha A gente vai botar na pressão mais um pouquinho Acho que não está pronto não, viu? Está assim, ó Molinho Então está, ó Está bem cozidinho Agora que está bem cozido O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar a mandioca Coloca ela bem lá para dentro Já coloquei a mandioca aqui dentro Vamos tampar a panela E botar de novo aqui no fogo Quando ela pegar pressão Mais uns 10 minutinhos está pronto Já já eu volto a mostrar como que ficou Deixei ferver uns 10 minutinhos Eu vou desligar a panela O fogo, na verdade, né? Que a panela não tem como desligar Vou desligar o fogo A gente vai dar uma olhadinha aqui Provavelmente a mandioca já deve estar derretendo Já mostra como que ficou Não dá para abrir, gente Cuidado com o panela de pressão É um apelo que eu faço Bora abrir, vamos ver como que ficou Acho que não cozinha 100% não Falta um pouquinho Então, gente, eu não estava 100% cozido Coloquei mais um pouquinho de água Vamos tampar Deixa mais uns 5 minutinhos Daqui uns 5 minutinhos a gente volta Se não tiver bom, a gente volta de novo É bom abrir, melhor do que queimar Já se passaram 10 minutos Da segunda vez que eu liguei a panela Porque a mandioca não estava pronta Vamos desligar Para cá Vamos desligar o fogo E já vou abrir Vamos ver se deu certo, tá? Cozinho aquela hora Cozinho com a mandioca uns 10 minutinhos Deu errado Coloquei mais água Mais 10 minutinhos Prontinho Vamos dar uma olhadinha Ver como é que ficou Mas ainda não Paiuá Prontinho Vamos ver como é que ficou Agora tá bom Ó Olha isso A mandioca está desmanchando A carne mais ainda Bora comer? É isso, gente Aprenderam? Não tem mais o que falar Não tem mais o que falar Não tem mais o que falar